Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Cristo, bem-vindo e bem-vinda ao canal Adorável Deus. Neste abençoado dia, vamos rezar o Salmo 102. Esse Salmo é uma oração pessoal de súplica, um lamento de alguém que sofre grave enfermidade. Implora ao Senhor, o Deus da vida, que Ele venha em socorro. Nesse clamor, Ele renova a certeza de que Deus sempre ouve o grito do necessitado e o socorre. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você acredita que Deus irá fazer milagre na sua vida, meu irmão e minha irmã? Escreva amém no comentário, se você acredita. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Reconhecer o próprio Criador é fundamental para aprender mais sobre Ele. Sem acreditar em Deus, é impossível agradá-Lo, se aproximar dEle ou receber Sua graça. Peçamos ao Senhor, nosso Deus, neste momento, a graça do Espírito Santo, que Ele possa adentrar em nossa alma, aumentando nossa fé em Cristo Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de Vossos fiéis e acendei neles o fogo de Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Faça seu pedido, meu irmão e minha irmã, e tenha certeza que Deus está agendando Sua graça para o dia certo e na hora certa, conforme Sua vontade. O Senhor nosso Deus te dará resposta às Tuas orações. Lembre-se de que, às vezes, as respostas vêm de maneira sútil ou inesperada. Faça as mudanças necessárias em sua vida para poder sofrer da graça de Deus. A graça de Deus deixa sempre um caminho aberto para o ser humano se arrepender e se voltar para Ele. Não há limites para a graça que Deus quer derramar sobre nós, mas tudo depende de nós. Ele quer dar-nos tudo, mas nada poderemos receber, a não ser que descansemos nele. Pois quando entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiando plenamente nele, acredite, tudo o mais Ele fará. Acredite, a graça de Deus nos traz perdão e alívio para a nossa alma. Vamos agora rezar o Salmo 102. Prece de um aflito que desabafa a sua angústia diante do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chegue até Vós o meu clamor. Não ocoteje de mim a Vossa face. No dia de minha angústia, inclinai para mim o Vosso ouvido. Quando Vós invocar, acude-me prontamente, porque meus dias se dissipam como a fumaça e como um tição consomem seus meus ossos. Queimado como a erva, meu coração se murcha até me esqueço de comer meu pão. A violência de meus gemidos faz com que se me peguem a pele e os ossos. Assemelho-me ao pelecano do deserto. Sou como a coruja nas ruínas. Perdi o sono e gemo como pássaro solitário no telhado. Insultam-me continuamente os inimigos. Em seu furor, me atiram em precações. Como cinza, do mesmo modo que pão. Lágrimas se misturam à minha bebida. Devido à vossa cólera indignada. Pois me tomastes para me lançar ao longe. Os meus dias se esvaecem como a sombra da noite. E me vou murchando como a réuva. Vós, porém, Senhor, sois eterno. E vosso nome subsiste em todas as gerações. Levantai-vos, pois, e sede propício a Sião. É tempo de compadecer-vos dela. Chegou a hora, porque vossos servos têm amor aos seus escombros. E se contói de suas ruínas. E as nações pagãs reverenciarão o vosso nome, Senhor. E os reis da terra prestarão homenagens à vossa glória. Quando o Senhor tiver reconstruído Sião e aparecido em sua glória. Quando ele aceitar a oração dos desvalidos. E não mais rejeitar as suas súplicas. Escrevam-se estes fatos para a geração futura. E love o Senhor, o povo que há de vir. Porque o Senhor olhou do alto de seu santuário. Do céu ele contemplou a terra. Para escutar o gemido dos cativos. Para livrar da morte os condenados. Para que seja aclamado em Sião o nome do Senhor. E em Jerusalém o seu louvor. No dia em que se hão de reunir os povos e os reinos para servir o Senhor. Deus esgotou minhas forças no meio do caminho. Abreviou-me os dias. Meu Deus, peço. Não me leveis no meio da minha vida. Vós, cujos anos são eternos. No começo criastes a terra. E o céu é obra de vossas mãos. Um e outro passarão. Enquanto vós ficareis. Tudo se acaba pelo uso. Como um traje. Como uma veste. Vós os substituís. E eles hão de sumir. Mas vós permaneceis o mesmo. E vossos anos não têm fim. Os filhos de vossos servos habitarão seguros. E sua posteridade se perpetuará diante de vós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e meu irmão e minha irmã, ore sempre para que o Espírito Santo lhe ensine como você pode reconhecer as respostas de Deus. Deus nos responde. Deus nos responde por meios de sentimentos, pensamentos, pelas escrituras, de várias maneiras. Para todos que suplicam vossa graças e vossa misericórdia, há livramentos diários acontecendo com a bênção do Divino. Ele está sempre nos protegendo de muitos perigos. Sinta-se amado e amada por Deus. O Altíssimo responde sim às nossas orações, mas não como e quando desejamos. Precisamos estar dispostos a submeter nossa vontade a Dele e ter fé de que Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos orar? Pai Celestial, cremos em vós, cremos na força do Espírito Santo, nos impulsionando para o amor. Cremos que és um Deus de bondade e misericórdia. Cremos que está ouvindo nossa oração e preparando com amor a sua resposta, de acordo com a vossa vontade. Pedimos-te perdão por muitas vezes esquecer do seu amor para conosco e praticar o mal aos vossos olhos. Perdão pela nossa impaciência por querer tudo rapidamente. Senhor, pedimos-te aumentar nossa fé. Para o nosso bem, queremos fazer as mudanças necessárias em nossa vida e agir de acordo com a inspiração que recebermos. Fazei-nos, bom Deus, reconhecer as várias maneiras que vós enviais as respostas às nossas orações. Senhor, tente perdão por muitas vezes. Cristo, tente perdão por muitas vezes. Senhor, tente perdão por muitas vezes. Senhor, tente perdão por muitas vezes. Deus, Espírito Santo, felicidade dos espíritos bem-aventurados. Tente perdão por muitas vezes. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos. Tente perdão por muitas vezes. São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre diante do trono de Deus. Rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias. Rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe de nós os espíritos malignos. Rogai por nós. São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus. Rogai por nós. Rogai por nós. São Rafael, que tornais felizes os vossos devotos. Rogai por nós. Rogai por nós. Jesus Cristo, felicidade dos anjos, perdoai-nos. Jesus Cristo, glória dos espíritos celestes, ouve-nos. Jesus Cristo, esplendor dos exércitos celestes, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável providência fizeste São Rafael o condutor fiel de vossos filhos em suas viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação e experimentemos seu auxílio nas doenças do corpo e da alma. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Divino Pai Eterno derrame bênção sem medida sobre a sua vida e sua família. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, passa na frente da nossa vida. Agradeço sua companhia e espero te encontrar na próxima oração. Fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Amém. 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 Amém.